Oi, 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 Daniel Borch. Muito bom dia pra todo mundo aí de casa. É hora do Sempre Bem. Fica comigo que eu te garanto muita coisa boa essa manhã, hein? Vamos falar de sinusite, um probleminha chato que atinge muita gente. Preparamos também uma lista de cuidados pra quem tem algum tipo de alisamento nos cabelos. Além disso, vamos dar dicas de como escolher a escova ideal para o seu tipo de fio e muito mais. Curtiram? Então fica aí, que o Sempre Bem já começou! Sempre Bem. Oferecimento Rexona. Não te abandona. E Avino. Pele naturalmente bonita e saudável. Rexona quer saber quem aí tá duplamente protegido. Novo Rexona antibacterial mais invisible. Elimina as bactérias do mau odor e protege contra as manchas. É dupla proteção. É o melhor Rexona Invisible de todos os tempos. Quer dicas saudáveis pra cuidar da pele? Comer bem. Viver bem. E cuidar do que faz você, você. Experimente Avino. O hidratante com a exclusiva tecnologia Active Naturals, que contém os cinco elementos vitais para manter a pele saudável. Garante resultados visíveis em um dia e melhoras significativas em duas semanas. Avino. Pele naturalmente bonita e saudável. A sinusite é uma doença comum que ataca adultos e crianças e geralmente costuma comprometer a rotina dessas pessoas. Nós buscamos um especialista no assunto pra saber como controlar esses sintomas, principalmente nos períodos de crise. Vamos ver? Quando desconfiou que João Osmar sofria de sinusite, Monique ficou assustada. Na época, o menino tinha apenas quatro meses de vida. Eu ainda, mãe de primeira viagem, não sabia exatamente o que era. Foi até de madrugada, eu me lembro. E ele sentiu febre e tudo. Aí estava com o nariz muito congestionado. Aí eu tive que levar ele na emergência do hospital. E aí lá fez logo o atendimento de emergência. E então depois eu procurei o pediatra dele. As visitas ao pediatra se tornaram constantes e logo João foi diagnosticado com sinusite crônica. A rinocinusite, também conhecida apenas como sinusite, é uma inflamação nas mucosas dos seios da face. Daqueles ossos que ficam ao redor do nariz, das maçãs do rosto e dos olhos. Os sintomas mais comuns da doença são congestão e secreção nasal, diminuição do olfato e, nos casos mais graves, dor na face. As rinocinusites virais, elas são o que nós conhecemos popularmente como gripes ou resfriados. Elas se devem a uma infecção viral do nariz e dos seios paranasais, ou seios da face. As rinocinusites bacterianas, elas se devem a uma infecção bacteriana. Então essas duas modalidades de rinocinusite são contagiosas. Pega-se principalmente pelo contato com outras pessoas infectadas. Já as rinocinusites alérgicas, elas são de natureza hereditária. É uma doença genética que a pessoa tem, porque na verdade nasceu com a predisposição de ter. Então essas são doenças crônicas, das quais não se fica curado. É muito importante que quem tem rinocinusite crônica de natureza alérgica, adote na sua rotina medidas para controlar a doença. Foi por isso que a família de João teve que adaptar a casa, para evitar as tão temidas crises. A rinocinusite crônica alérgica, ela tem que ser manejada com controle ambiental. Isso significa evitar expor o paciente a qualquer estímulo que possa desencadear os sintomas. Então algumas pessoas são alérgicas à poeira, à mofo, à pó doméstico, a folhas, ao pólen. Então nessa época de agosto, setembro, a gente tem a florada do caju e tem muita gente que piora da rinocinusite alérgica por conta disso. Então evitar expor o paciente a esses estímulos que causam alergia é a principal medida preventiva da rinocinusite alérgica. O que até hoje, João tem seis anos e eu sempre mantenho em casa, se acabar eu já compro novamente, é coisa que eu não posso deixar de ter em casa. Que é aquele remedinho que você aperta assim, coloca no narizinho para poder limpar o nariz. Porque eu sempre fui orientada pelo médico de a secreção não descer da parte de cima para baixo, porque pode causar um outro tipo de infecção, pneumonia, alguma coisa assim do tipo. Nas crianças, a rinocinusite pode causar ainda alterações faciais, de sono e de comportamento, por conta da respiração crônica pela boca. Em casos mais sérios, o paciente pode desenvolver até uma meningite. Então as complicações que são mais comuns, na verdade, são as crianças que respiram muito tempo de boca aberta e aí desenvolvem uma grande variedade de alterações faciais, alterações às vezes até de comportamento, de sono, por conta dessa respiração crônica oral. Em relação às complicações graves, elas acontecem, por exemplo, casos que a gente já ouviu falar muito na mídia, dramáticos às vezes de meningite por conta de uma infecção de nariz ou de abscessos, problemas mesmo muito sérios por conta de uma infecção de nariz, que são extremamente raros, mas possíveis de acontecer. Sempre que possível, lave o nariz com soro fisiológico. E já que estamos falando de problemas respiratórios, eu quero dar um recadinho para os papais e mamães. Olha só que bacana esse aparelho aerosol Pumopar. Gente, ele é indispensável para quem tem criança em casa. Aliás, para qualquer família, né? Afinal de contas, as doenças respiratórias não escolhem onde nem quando chegar. Indicado para o tratamento de doenças das vias respiratórias, como asma, bronquite, gripe, resfriado, sinusite, rinite, tosse e falta de ar, esse inalador mecânico administra qualquer tipo de medicamento com os melhores resultados terapêuticos. Ele é o mais rápido da categoria dos inaladores mecânicos, faz o melhor aproveitamento da medicação e atinge profundamente as vias aéreas inferiores dos pulmões. E tem mais! A inalação pode ser feita em qualquer posição com total comodidade, inclusive deitado, sem derramar a solução. Muito prático, gente! Agora você já sabe, para cuidar de você e da sua família, tenha sempre em mãos o aerosol Pumopar. A sua saúde agradece! Quem é que não quer ter um sorriso bonito igual ao das artistas de TV, hein? Todo mundo, né, gente? Afinal, o sorriso é o nosso cartão de visitas e ele precisa de cuidados para lá de especiais. Por isso, a PagMenos realiza durante todo este mês de setembro, em parceria com a Colgate, o programa Vida Saudável Clinic Pharma Mostre Seu Sorriso, que traz dicas para cuidar da sua saúde bucal e também de toda a sua família. Esse ano, o foco é um problema super comum e que acomete pessoas de todas as idades. Estou falando da sensibilidade dentária. Você vai saber as causas, as formas de prevenir, os tratamentos e os cuidados essenciais para ter em casa e, assim, evitar aquela dozinha que tanto incomoda. Não deixe de participar! É a PagMenos sempre pensando na sua saúde e bem-estar. Mais informações no site www.pagmenos.com.br. O programa Vida Saudável Clinic Pharma Mostre Seu Sorriso é mais uma ação exclusiva da PagMenos para você. Participe! Gente, eu estava aqui olhando o e-commerce da PagMenos e fiquei impressionada com a variedade de escovas de cabelo. Tem grande, pequena, quadrada, redonda, adulto, infantil, enfim, para todos os gostos e necessidades. E é claro que com tantas opções assim, a gente fica até sem saber qual usar. Por isso, o quadro Fica a Dica de hoje vai ensinar como escolher a melhor opção. Que bom, hein? Olá, meninas! Estamos aqui para dar dicas sobre escovas. Qual a escova ideal para você organizar o seu cabelo? Há uma variedade muito grande no mercado, mas vamos lá. Essa escova maior é para aquela cliente ou aquele fio de cabelo longo que ela quer dar um formato liso, sem nenhuma ponta modelada. Essa escova é para um cabelo mediano, onde você vai escovar bem a raiz e ainda vai trabalhar deixando a sua ponta levemente cacheada ou anelada. Essa escova menorzinha é para pessoas que têm um cabelo curtinho, fino e que queira dar um visual de bobby. Bom, no mercado existem cerdas naturais e cerdas artificiais. As naturais, geralmente você encontra a base de javali. São cerdas apropriadas para cabelos fininhos e frágeis. As de nylon são cerdas artificiais que vão dar uma maior escovação, principalmente para os cabelos grossos e resistentes. Essa é a nossa dica. Adorei as dicas, Bel! Valeu demais a sua participação. E já que o assunto é cabelo, vamos combinar que nem sempre estamos satisfeitas com os nossos. Se é liso, tem quem queira dar uma ondulada. As cacheadas, muitas vezes, querem mesmo é alisar. E nesse caso, a progressiva é uma das técnicas mais procuradas. Mas você sabe como cuidar dos fios depois de fazer esses alisamentos? É o que a gente mostra agora para você. Alisar os cabelos quimicamente tem um preço, até porque os nomes mudam. Progressiva, marroquina, italiana, japonesa, relaxamento. O que importa é que os princípios ativos continuam os mesmos e, em alguns casos, são bem mais invasivos. As selagens, que a maioria delas não possuem formol, mas existe a base de carbocisteína. Esse carbocisteína tem alguns contras que amarela o cabelo, desbota o loiro, desbota o cabelo natural. Existe a base de ácidos, que são os que eu mais recomendo e indico. Que eles são ácidos que penetram no fio, depois você retira todos eles, você não sente nenhum ardor no olho, nenhuma química. Que eu acho que é o mais recomendado e existe com formol, que é o formol mesmo. Misturado com máscaras, com alguns outros produtos que, na verdade, como se fosse chapando o cabelo com o produto e deixando ele duro. O cabelo vai estar todo selado, é como se fosse uma caneta. E lá dentro o cabelo está ali, sem respirar. Você vem com a chapa e ativa aquele produto no cabelo e o cabelo não respira, fica oleoso, bastante oleoso. E não penetra hidratação, não penetra oxigênio, água, nada. E ali alisa, na verdade, como se diz, a força, o formol. Então eu acho que é o mais agressivo, porque o olho também irrita muito, é muito forte o cheiro e dá problemas no couro cabeludo. Tem muitos casos com problemas de saúde seríssimos, que não pode nem mexer, nem ter contato com o formol. Tanto a cliente como o profissional. O uso da chapinha usada para finalizar o processo de alisamento é outra agressão. Depois disso, o tratamento capilar é obrigatório. Os produtos de nutrição e reposição de massa vão dar força, maciez e brilho aos fios. O processo de alisamento vai com chapinha. Então você está passando a chapa, por mais que o produto seja bom ou não seja bom de alisamento, você está colocando a chapa totalmente, diretamente no cabelo. E a chapa é muito agressiva. Queira ou não, o cabelo está ali gritando, necessitando de hidratação. Entendeu? Então você tem que repor aquilo ali. Com nutrição, nutrição você aplicar uma ou duas vezes na semana quando você lavar e reconstruir de 15 em 15 dias. Ah, mas o cabelo está bastante seco, de 10 em 10 dias. É preciso seguir uma rotina de cuidados. Evitar o outro resíduo, primeiro passo. Segundo passo, escolher o shampoo hidratante que consiga lavar bem. Quarto passo, lavar no mínimo 3 vezes. Você sentir 100% que o cabelo está ok. Tirou todo o produto. Quinto passo, todo o produto. 100% do shampoo. Aplicou a máscara, tirou a máscara 100%, condicionador. Tira o condicionador 100%. O oitavo passo, seca todo o cabelo. O cabelo está ok. Como lavar os cabelos? Focar mais no couro cabeludo. Que é onde vai ficar mais oleoso, pelo menos no começo. Você passou um produto e chapou. O produto está lá no cabelo. E aí você foca mais no couro cabeludo. E não puxa tanto espaço, ponto, comprimento e ponto. Então você lava bem, massageia bem. Moedinha de um real no shampoo. Espalha na testa, mais no topo. Moedinha de um real com as duas mãos. Mais aqui, acima da orelha. Moedinha de um real aqui no topo da cabeça. E de novo, na nuca. Massageia movimentos circulares, mas com o dedo. E não tem necessidade de você passar mais shampoo no comprimento e ponto. Então você massageia bastante o couro cabeludo. E vai puxando o comprimento e ponto. Você vai ver que a sujeira em si, o shampoo que estava na raiz, ele vai limpando o comprimento e ponto. Necessário sempre na lavada, três lavadas. Deixar os fios úmidos acumula fungos. Segue-os 100%. Tirou 100%. Ah, não tenho preguiça de secar o cabelo. Isso é um erro muito grave. Deixou o cabelo meio úmido. Acumula fungos. O cabelo não seca direito. Fica meio úmido. Suja mais rápido de novo. Então não é necessário você secar o cabelo 100%. Ah, não tem um saco. Tem que ter. Para fechar esse protocolo, é fundamental respeitar o tempo de pelo menos três meses para retocar o alisamento. E manter os fios lisos e saudáveis. E o Sempre Bem não para não. Daqui a pouco a gente volta, depois do intervalo, com mais Sempre Bem para você. Fica aí. Peso a gente perde. Barriguinha a gente murcha. Peito a gente põe. Cabelo saudável, unha forte, pele bonita a gente toma. Suplevit Mulher tem 23 vitaminas e minerais que fortalecem as unhas, a pele e os cabelos. E o melhor é só um ao dia. E não engorda. Dá pra ver que eu tô tomando. Não dá. Suplevit Mulher. Reforce a sua beleza de dentro pra fora. A Johnson & Johnson sabe que domingo é dia de família e de encher o carrinho. Por isso, ela quer deixar os seus domingos ainda melhores, com um milhão de reais. Essa é a promoção da Johnson. Promoção Domingo em Família. Compre Johnson's Baby, Neutrodina, Listerine, Sempre Livre. Ou qualquer um desses produtos com a qualidade que toda família reconhece. São 10 mil reais todo domingo e um milhão pra mudar a sua vida. Cadastre-se no site agora mesmo. É a chance da sua família ganhar... Um milhão! Essa é a glória. Minha sonhadora. Que eu protejo todos os dias. Porque sua imaginação expõe a muitos perigos. É por isso que eu cuido dela com o Novo Protex. Sua tecnologia exclusiva atua como uma segunda camada de proteção e elimina 99,9% das bactérias. Para que sua imaginação possa voar. Novo Protex. Para a boa saúde da sua pele. Huggs apresenta Pronto pra Descobertas. Nada como o seu abraço pra deixar seu bebê pronto pra descobrir o mundo ao seu redor, sem interrupções. Por isso, abrace com a nova Huggs Supreme Care. Só ela tem a exclusiva camada de proteção Maxi Sec. Que absorve o xixi e a mantém até 3 vezes mais seca. Experimente a nova Huggs Supreme Care com a Turma da Mônica. Abrace seu bebê com Huggs. Quanto mais perto, melhor. Jontek Sensitive. A camisinha mais fina de Jonteks. Targifor C apresenta... Os ladrões de disposição. Pra chegar no fim do dia curtindo esse happy hour, Júlio teve que driblar muitos ladrões de disposição. A aula que se estendeu porque o colega levantou a mão. A reunião depois do almoço. Ufa! É preciso mesmo se proteger dos ladrões de disposição. Para o corpo gerar energia, ele libera uma toxina que está envolvida na causa do cansaço. Targifor elimina essa toxina ajudando a evitar o cansaço físico e mental. Targifor C. Recarrega à sua disposição. Sempre Bem. Gente, as horas estão aceleradas demais. O Sempre Bem dessa quarta-feira já está encerrando. Mas se você gostou das matérias de hoje, vai lá no Instagram, no Facebook do programa e deixe o seu recadinho, a sua sugestão. A gente quer saber o que você quer ver por aqui, tá bom? Muito obrigada pela companhia e amanhã a gente se encontra pra falar de saúde bucal nos idosos, cabelos oleosos e dieta low carb. Até lá, Brasil. Aproveita bem o seu dia. Super beijo da Fê. Sempre Bem, oferecimento Rexona, não te abandona. E Avino, pele naturalmente bonita e saudável. Beleza, ia, ia, ia. Sempre Bem.